Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês, beleza galera? Primeiro e único canal general dos games, o resto é figurante, vambora? Localização da delegacia no GTA V galera, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque as vezes eu quero mostrar alguma curiosidade da delegacia e eu mesmo esqueço exatamente, por seu mapa ser grande né? Então se você curtiu a dica aí, primeiramente vou mostrar a localização, correto? Tá abrindo o mapa galera? Vou dar um zoomzinho aqui, você vê que tem essas ruas aqui em formato peculiar, correto? Ao dar o zoom, vai ter aqui a Los Santos, onde você customiza o carro, vai ter aquela loja de armas, se você estiver próximo a essa loja de armas, é só descer ela todinha e vai estar aqui. Como eu estou um pouco longe, eu vou até lá e vou mostrar essa e vou mostrar outra também, beleza galera? Então peço a vocês que é novo no inscrito, que é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações e já deixa aquele like aí pela dica aí, beleza galera? Então vamos juntos, se vocês quiserem alguma dica também do GTA V relacionado ao GTA V, vocês podem estar deixando também nos comentários aí também. E peço a vocês que leiam a descrição, vai ter links aí especiais aí que vão mudar a vida de vocês pra sempre né? Não, não é horóscopo não galera, se você quiser jogar com a gente, vai ter o link na descrição pra jogar com a gente, beleza? Então vamos juntos aí ó, chegando na delegacia, certo? Delegacia aí ó, como eu falei pra vocês ó, de Los Santos. Tá lá ó, polícia, departamento de polícia né, de Los Santos, certo? Tá, se você estiver próximo, né, fica próximo ao laboratório do, aquele laboratório lá do, esqueci o nome do cara velho, Lester. Então, próximo ao laboratório do Lester, é só vir pegar essa rua aqui ó, pá, já era. Ó, o laboratório Lester fica do outro lado daquela ponte lá, tá vendo? Então você segue a ponte, a polícia tá atrás de mim, hein? Vou dar localização pra vocês aqui ó. Tá chovendo, o carro derrapa um pouco ó. Mostra bem que de repente vocês reconhecem aí, até sem precisar abrir o mapa né galera, é bom. Quanto mais detalhes der pra galera encontrar, fica melhor. Aqui ó, aqui é Los Santos. Los Santos aí ó, Los Santos Custom, aqui embaixo, correto? Los Santos Custom fica aqui embaixo. Ó, Los Santos Custom, onde você atua o seu carro, certo? Aqui tem uma loja de armas ó, posto de gasolina, vocês vão reconhecer, pra vocês gravarem o local galera, pra não precisar mais abrir o mapa. Aqui é onde vende as armas, correto? E, logo ali fica o laboratório de... O escritório, né? O escritório do Lester. Que fica ali, onde você faz uma das primeiras missões do Kuruma, né? Ó lá ó. Correto, fica ali, você atravessou toda a... toda a ponte, tranquilão. E fica aqui ó. Pode ver que aqui no pátio, quem gosta de roubar carro da polícia pra brincar ó, dá pra zoar pra caramba. Tem as motos também. Se as motos não estiverem aqui galera, vocês... Vai e volta, que uma hora elas dropam aqui, beleza? Vamos pra próxima dica, eu vou abrir o mapa. Vou mostrar aqui ó, bem no cantinho pra cá ó. Vai dar um zoomzinho devagar ó, vai ter essas... Pra mim lembra correntes, né? Acabou aqui a corrente ó. É aqui ó, nessa rua aqui ó. Vamos que vamos. Você não precisa seguir exatamente o GPS, você pode ir na direção que você tá jogando. Marcou a bolinha, vai na direção dela. Não precisa seguir exatamente o GPS ali, o mapa ali. Só você ir na direção, tranquilo. Quando você vê que os pontos alinharam, você entra na rua que você precisa entrar, entendeu? Aqui é outra delegacia. Eu vou tá trazendo outras dicas também, tá galera? Então, se inscreva no canal que vocês vão ter sempre dicas aí pra isso. Principalmente pra iniciantes, né? O cara que é mais cascudo, ele já... Ele já tá ligado, já decorou o jogo todo. Tá 24 horas jogando esse game aqui. Aconteceu uma situação ali, eu não vou ajudar não. Acabar de... Acabar de... Completar aqui o tutorial aqui, de onde localizar as delegacias, correto? O louco, o cara pensou o sinal, mano. Eu que avancei o sinal, tá vermelho pra mim? Tá, beleza. Chegamos aqui. Vamos ver esse negócio aqui, parece oriental, ó. Pronto, pulamos aqui. Ah, fracassado. Chato isso. Então, agora aqui, ao descer aqui, ó galera, ó. Ao descer aqui, ó. Olha lá, ó. SPD, tá vendo? SPD, ó. Tá lá, ó. Mais um aqui, ó. Polícia. Beleza? É isso aí, ó. Então, galerinha, eu vou encerrando a dica por aqui. Espero que tenham gostado. Vou lhe mostrar mais uma vez. Localização aqui. Ó, lembrando das correntes aqui, ó. Descendo aqui. Ih, essa rua aqui, ó. E eu tô aqui, na garagem dela. E a outra? A outra é aqui. Bem aqui, ó. Pá. Bem aqui. Aqui. Pronto, aqui. Certo? Então, galera, muito obrigado pela localização aí. Pela localização. Pela participação do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva. E vai ter muito mais dicas pra vocês aí. Se quiserem jogar comigo também na nossa plataforma, ali em descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.